Fala galera, beleza? Estou aqui com dois módulos de alarme original do Astra Dessa vez do Eder de Resende, Rio de Janeiro Ele comprou esse modelo canivete para programar Acho que lá na região dele não encontrou ninguém Acessou o Youtube, entrou em contato com a gente E mandou para mim fazer a programação aqui em Curitiba Então é o seguinte, Eder, esse módulo aqui do Infocard não aceitou Não deu certo, esse daqui deu certinho, tá? Apertei o botão travar, travou, né? Travou, destravou, certinho, está programado, tá? A maquininha está aqui conectada, essa programação é feita via diagnose Não existe procedimento, é com senha, né? Então está aí, habilitado, tá? Só chegar aí, botar no carro e funcionar Valeu!